Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é diferente. Eu vou fazer um tratamento na pele com hipoglose e vou filmar para vocês. Pessoal, o hipoglose é ótimo para ajudar a minimizar e prevenir manchas de acne, envelhecimento precoce da pele, combate olheiras de noites mal dormidas ou da própria genética e ainda hidrata nossa pele. Então, como a minha pele está muito grossa, eu nunca tive a pele tão grossa como eu tô tendo agora. E tá aparecendo mais espinhas e eu não consigo não espremer. Então, eu passo a unha, aí fica aquela mancha, né? Então, eu vou aplicar quatro vezes e vou mostrar para vocês o resultado. Lógico que quatro vezes ainda não vai dar para ter todo o resultado, mas já dá para ter a noção. Então, eu vou filmar para vocês, vou pedir para vocês já deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Pessoal, o hipoglose você pode usar todos os dias na pele, mas eu não vou usar todos os dias, eu vou intercalar. Por exemplo, eu passei domingo, comecei hoje, né? Aplicação, domingo. Eu só vou passar novamente na terça-feira. Eu vou dormir com o hipoglose no rosto, mas se você quiser, você pode passar, aguardar 30 minutos e depois remover. Não mancha a fronha do seu travesseiro, não tem problema quanto a isso. O hipoglose, ele ajuda a amenizar as manchas da pele, ele ajuda também a uniformizar o tom da pele. Então, a gente passa uma fina camada, se você quiser, você pode passar na axila, entre as coxas, na parte interior do braço, ele vai estimular a cicatrização. Pessoal, ele é rico em vitamina A, que é responsável pelo aceleramento da cicatrização da pele. Pessoal, o hipoglose, ele possui colecalciferol, retinol, óxido de zinco, óleo de fígado, de bacalhau, tudo isso na composição. Tem outras pomadas mais baratas que funcionam também, né, que usa no bebê e a gente pode usar no nosso rosto. Porém, o hipoglose é que tem a concentração maior desses benefícios que eu falei para vocês. Então, se for comparar custo-benefício, o hipoglose, ele vale mais a pena. Mas aí fica a critério de vocês. Tchau. Pessoal, eu vim mostrar para vocês o resultado, ó. A testa melhorou muito, as manchas, vocês já suavizaram, estava bem mais escura no começo do vídeo. Eu vou continuar passando, eu não passo todos os dias, eu passo, por exemplo, eu passei no domingo, aí depois eu só fui passar na terça-noite, aí eu passo e durmo com ele e tiro de manhã, né. Vou continuar usando para o resto da vida, né. Perfeito. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão passando por isso, vale a pena, sim, comprar o hipoglose e passar no rosto. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijos!